Bom dia telespectadores, em especial o servidor público municipal de Floriano Tivemos aqui uma reunião com o prefeito municipal de Floriano com relação a redução das horas extras para que fosse equiparada não só para os antigos vigias, mas também para aqueles que adentraram no serviço público recentemente, porque sabemos que os editais eles tem regime de plantões diferenciados, mas que eles na carga horária deles são ultrapassados as horas extras então nós pedimos que também o adicional de periculosidade que está no artigo 55 da lei, do plano de cargos e carreiras que seja adicionado pelo menos 20% porque existem situações em que repartições que um grau de periculosidade maior do que a outra, mas como a gente sabe que há um impacto financeiro e também há uma previsão técnica, então vai ser uma demora maior então a gente pede que seja pelo menos ingressado no contra-cheque inicial, 20% para que o servidor tenha um avanço salarial no seu contra-cheque significativo O que ficou definido aqui, depois da conversa que os próprios servidores também o sindicato teve com o prefeito, o que ficou definido? Ficou definido que agora o secretário de administração, Júlio vai tomar providências sobre a regularização e voltar a pagar os 40 horas para os servidores vigias, voltar de 20 horas os que foram reduzidos para 40 horas, as horas extras e também agora em fevereiro ele vai dar uma posição sobre a questão do adicional de periculosidade que é a questão técnica e a questão do impacto financeiro sobre o adicional de periculosidade, que vai dar uma posição para o sindicato e nós esperamos que seja uma posição positiva porque nós temos o artigo 55 que define a questão do adicional de periculosidade que o vigia que passa um plantão noturno, uma repartição ele corre não só físico, mas o risco de vida é um ponto de periculosidade Obrigado 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 E assim Obrigado.